Oi, oi! Eu sou a Mari, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre entretenimento, eu falo muito sobre música pop, sou super fã da Demi Lovato, então tem vários vídeos sobre ela aqui. E hoje, na verdade, é, hoje já deu meia-noite, né? Meia-noite 49 agora. Demi vai lançar daqui a pouquinho o primeiro álbum dela depois de 4 anos, o primeiro álbum dela depois da overdose, que quase tirou a vida dela em 2018, e é claro que eu não poderia deixar de cobrir esse lançamento aqui com vocês. Nesse vídeo, a gente vai escutar o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, pela primeira vez. Vocês provavelmente já escutaram, vai ser a minha primeira vez, né? E aí, vocês vão poder acompanhar e conferir a minha reação a esse álbum, as minhas primeiras impressões e opiniões. Amanhã, já que esse vídeo já saiu na sexta, né? Até amanhã, no sábado, vai sair um vídeo aqui no canal também, de análise, de review, onde eu vou trazer mais interpretações, algumas curiosidades e falar um pouquinho sobre esse álbum de uma forma mais aprofundada. E aí também estão tendo outros vídeos sobre a Demi por aqui. O documentário Dancing with the Devil tá saindo semanalmente, então já tem dois vídeos aqui sobre esse documentário. O primeiro comentando os episódios 1 e 2, o segundo comentando o terceiro episódio, e aí na terça sai outro vídeo falando sobre o quarto e último episódio. E, óbvio, conforme a Demi for lançando mais coisas, eu vou falando sobre essas coisas. Tem vídeos também sobre coisas antigas da vida dela, como, por exemplo, sobre o Don't Forget, Quero Fazer Sobre Your Go Again, muito em breve. Então, assim, se inscreve nesse canal se você for louvático. E também compartilha esse vídeo e esse canal com outros fãs da Demi que você conhece, com seus amigos, porque me ajuda muito. Agora, em abril, eu tô com um projeto onde eu vou postar um vídeo por dia no YouTube com o objetivo de alcançar 30 mil inscritos. Estamos com 27 mil e pouco. Então, são 30 vídeos em 30 dias pra alcançar 30 mil inscritos. Vai significar muito pra mim se você puder me ajudar aí nesse projeto, nessa meta. Normalmente, eu gravo os meus vídeos quando eu tô onde eu tô hoje, né? Mais pra frente, na estante, na mesinha, sentada. Mas como esse vai ser um vídeo longo, porque esse é um álbum muito longo, são 19 músicas ao todo, né? 19 faixas. Isso se as faixas bônus já não forem lançadas também a uma da manhã, não sei se isso vai rolar por enquanto. Vamos ver. Então, eu decidi fazer esse vídeo sentada na minha cama, onde tá um pouquinho mais confortável. Trazer vocês pra mais pertinho de mim. E é isso. O que eu tenho pra falar, além disso também, é o seguinte. Como vai funcionar? Como a primeira música do álbum é Anyone e Anyone já foi lançada, eu já vou começar a escutar Anyone daqui a pouquinho, antes de virar uma da manhã. E aí, quando der uma da manhã, eu vou assistir ao clipe de Dancing with the Devil com vocês, que vai sair a uma da manhã no YouTube junto com o álbum. Então, a segunda faixa do álbum é Dancing with the Devil. Então, eu vou ouvir Anyone agora, daqui a pouco, com vocês, só pra entrar no mood, apesar de eu já ter ouvido essa música várias vezes, né? Tem reação da primeira vez que eu ouvi ela aqui no canal também, na performance do Grammy. E aí, eu vou pro YouTube da Demi assistir a estreia do clipe. Vocês vão ver nesse react também a minha reação ao clipe. E aí, assim, terminar o clipe, eu volto pro álbum e continuo as músicas que a gente ainda não conhece. Tá bem? Acho que eu expliquei tudo certinho. Vamos escutar Anyone, que é a primeira música. Uma música que foi escrita pela Demi, se eu não me engano, um pouquinho antes da overdose, né? Uma música sobre o quanto ela sentia, como se ela estivesse sozinha mesmo. O quanto ela achava que não tinha ninguém escutando os pedidos de socorro que ela tava fazendo. E eu acho que já coloca a gente bem no contexto desse álbum e, enfim, no início mesmo da história que ela tá contando aqui. Eu fiquei muito emocionada na performance dela no Grammy, quando ela cantou. Inclusive, quem quiser assistir o Mary Act vai me ver chorando muito. Mas, particularmente, Anyone não é uma música que eu gosto muito. Eu acho que das que ela lançou é uma das que eu menos gosto. Mas é uma opinião minha. Tem outras, tipo como, por exemplo, Still Have Me, que eu gosto mais. Eu gosto dos versos de Anyone, mas eu não gosto muito do refrão de Anyone. Eu acho ele um pouquinho repetitivo. Então, não é uma música que eu realmente amo da Demi. Tem várias outras que eu amo muito. Mas eu acho que é uma música muito profunda sobre solidão. E que realmente ilustra onde a Demi estava quando as coisas começaram a dar errado em 2018. Então, eu acho que representa também muita coisa ser a música que dá início ao álbum. E eu espero que ao longo do álbum ela se encontre, né? Ela se encontre. Então, é que a última música do álbum se chama Good Place. Então, eu acho que vai ser um ciclo completo. Espero que seja. Já estou aqui esperando a estreia do videoclipe de Dancing with the Devil. E pelas imagens que a gente viu ao longo dessa semana, né? A Demi vai recriar no videoclipe dessa música a noite da overdose. Então, eu também acho que vai ser bem, bem, bem difícil de assistir a esse clipe. Dancing with the Devil é uma música que eu gostei muito. Tem o Yacht aqui no canal também. Essa eu gostei, assim, muito, muito, muito. Uma das melhores músicas que a Demi lançou nos últimos muitos anos. Então, acho que vai ser forte ver essa música que já é tão incrível. Com uma narrativa tão complexa. E uma narrativa que é real, né? Que vai retratar algo que, de fato, aconteceu. Cinco, quatro, três, dois, um. Eita, já começou. Nossa, já vai começar com ela no hospital. Ai, cara, eu não sei se eu vou aguentar ver ela assim, não. Nossa Senhora. Nossa. Meu Deus, por que ela escolheu essa narrativa? Pelo amor de Deus. E ela com os amigos, mas, tipo, não presente, né? But I was lying. Trust me on the table. Out of control. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os olhares que ela tá dando pra câmera. Eu não sei se... Meu Deus do céu, Demi. Nossa, não precisa... Nossa Senhora. Ela recriou tudo, né? Ela sendo encontrada, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, colocou a mãe e as irmãs dela ali. Caraca, cara. Eu já nem sei se eu quero... Pelo amor de Deus, cara. Survivor. Sobrevivente. No final, ela levantando e conseguindo sair dali. Nossa Senhora, eu não sei se eu quero botar todas essas partes da reação. E a cama vazia, porque ela conseguiu sair daquele hospital. Ai, já que a gente já tá desse jeito... Vamos escutar o álbum, né? Continuar. Eu tô abrindo dinhas aqui pra acompanhar as letras, que eu sempre gosto de acompanhar as letras quando eu escuto músicas pela primeira vez nesses reacts. Só pra avisar vocês que eu vou estar olhando pro celular. A próxima música é I See You, que é a abreviação de UTI. E que também faz um trocadilho com a frase em inglês I See You, Eu Vejo Você. Também conhecida como Madison's Lullaby. Que é a música que ela escreveu sobre não conseguir enxergar a irmã dela quando a irmã dela foi visitar lá no hospital. Então eu acho que é outra música que vai ser difícil. É bem uma canção de Ninar mesmo, né? A melodia. É bem uma canção de Ninar mesmo. Eu estava cega, mas agora eu vejo tudo com clareza. Eu vejo você. Que música linda, 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 linda. A relação dela com a Madison sempre foi muito bonita, né? De muito cuidado e carinho e amor. Que música mais linda. Você vai mudar o mundo e eu ainda vou estar ali. Tipo, não morri, sabe? Não fui embora. Ainda estou aqui pra ver você. Conquistar todas as coisas que você quiser. Ai, o finalzinho. Eu te amo o David da Madison pra David e ela me tio da David pra Madison. Nossa, meu. E a gente vai pra intro. E a gente tem essa... Eu até pausei aqui rapidinho. A gente tem essa introdução, né? Esse interlúdio do início do álbum que ela chamou de Dancing with the Devil pra segunda parte do álbum, que é o álbum como um todo, que é The Art of Staring Novo. Então a arte de recomeçar. E a gente vai escutar as próximas músicas e eu espero que a gente encontre um caminho de um pouco menos de lágrimas ao longo da próxima uma hora, quase. E a música um pouco mais animada, graças a Deus, senão eu ia ficar chorando aqui por uma hora com vocês. Eu já tô amando essa música também. Acho que eu tô dominando aqui a arte de recomeçar. Ai, já amei essa música, obrigada. Estava com muito medo de não gostar. Bem que foram duas músicas novas até agora, mas... Novos começos com a denúncia e solitárias, mas graças a Deus eu tenho eu mesma pra me segurar. Sabe o quão significativo é isso, cara? Aqui eu acho que ela tá falando do Max, hein? Gente, a música maravilhosa. Eu tô pronta pra esse álbum tornar o meu álbum favorito da dele. Será que chegou o momento do Herblogger e ele perder o rosto? Nossa, eu tô muito destruída. Vamos tentar. Meu Deus do céu. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Pelo amor de Deus, eu não vou gravar um vídeo inteiro nessas condições, não. Peraí que já estamos de próxima música. Lonely People. Já começou, né? Eu já tô arrumando essa também. Todos somos pessoas solitárias e somos mesmo, né? Ai, tô muito feliz com esse dia. Eu tô muito feliz com esse álbum. Todo amor é um meio pra um fim e os meus direitos estão mortos. Ai, eu amei essa também. Meu Deus, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Tipo, muito feliz. Ai, ai, ai. Lonely People. Não maquiei à toa. Tudo bem. Vocês que lutem com a minha cara lavada. Eu entendo que aqui ela tá aceitando que ela precisa recomeçar. E aceitando também a solidão como parte de quem ela é. Como parte de como somos todos, né? E aí, próxima música já começou. Meu Deus do céu. The way you don't look at me. Eita, essa eu vou chorar de novo. Eu tô sentindo só pelo começo da música. Eita, é nóis. Eita, vai falar sobre os estúdios alimentares dela aqui. Nossa Senhora. Caralho. Meu Deus do céu, baby. Eu tô triste porque as minhas coisas são tristes e profundas. Mas eu tô feliz porque elas são maravilhosas. Meu Deus do céu. Ela tá falando aqui sobre as inseguranças que ela tem com o corpo dela. E sobre como isso se refletia numa pessoa com a qual ela se relacionava. Não sei se ela tá falando aqui sobre o ex-noido dela. Ou sobre algum outro relacionamento. Mas como isso foi mais recente, é fácil de... Quando você não diz nada, é muito pior do que as coisas que eu consegui superar. Isso machuca mais do que o tempo que eu passei no céu. Você não acha que eu vejo o jeito que você não me olha. O jeito que você não olha pra mim. Gente, per... Perfeita. Que música perfeita. Melon Cake. Ela falou aqui que... Falou que o rato tentava fazer ela ficar o tamanho de uma Barbie. Tipo, foi um shade pra Disney, eu acho, né? De novo sobre os trubos alimentares dela aqui, hein? Acho que mais forte ainda do que isso. Agora tá dizendo que ela não quer mais bolos de melão em aniversários. Porque eles faziam bolos de frutas pra ela na época que ela tava controlando os distúrbios e a alimentação dela. Ai, gente... Meu Deus, obrigada, senhora. Eu tô muito feliz com esse álbum. Puta merda. Pessoas foram demitidas porque tinham chocolate no banco de trás, porque não deixavam ninguém ficar com comidas pra ir tudo dela, como se não fossem saudáveis. Gente, eu amo a extensão vocal da Demi. Eu acho que ela tem uma voz maravilhosa e incrível. Mas eu amo quando ela decide não abusar dessa extensão vocal. Quando ela escolhe cantar num lugar de voz confortável e gostoso de ouvir, assim, por muito tempo. E ela tá fazendo isso em todas as nossas músicas. Eu tô muito feliz. E todas as letras muito boas e com muito significado. Por que eu pedi? Pedi muito por isso a minha vida inteira. Nossa. Ai, meu Deus. Querida pequena eu. Me desculpe por ter levado tanto tempo, mas agora você está livre. Ai, meu louvado, eu te amo muito. Tô muito feliz. E a próxima é Matthew Last Night, que é a parceira de Farina Grande. E já começou, entendeu? Já começou. Ai, nervosa. Pelo amor de Deus, que eu quero acompanhar essa letra e apreciar esta música. Duas maravilhosas. Elas já estão mudando juntas, já? Já. O negócio da Ariana. E aí, temos a Ariana Grande. Nossa, as vozes das duas combinam real. Boa também. Olha, eu falei que eu gosto delas cantando numa extensão mais... Não extensão não, né? Num lugar mais de boa, mas... Nesta música, se elas devem dar uma batalhada pelos vocais, eu não vou ligar, não. Dá uns gritos. Ver quem alcançar a nota mais alta. Nossa, bem boa essa música. Nossa, e não teve muitas notas altas, hein? Tô surpresa, achei que ia ter. Ah, essa eu já gosto muito, que é a parceria dela com o Sam Fisher. Essa eu vou colocar um pouquinho menor a parte da minha reação, porque já é uma música mais antiga, né? I used to call my mom every Sunday, so she knew her love wasn't far away. But now I'm all fucked up out of LA, cause I care more about what other people say. My mom every Sunday, I knew her love wasn't far away, cause I care more about what other people say. My mom every Sunday, I knew her love wasn't far away, cause I care more about what other people say. Ai, já vamos de carefully. Gente, nossa, tá indo atrás de hino aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar a letra, deixa eu pegar a letra, deixa eu pegar a letra. Chocou, peraí, vamos devagar. Uh. Você acha que você consegue lidar comigo? Lide cuidadosamente. Gente, sério. O universo sabe o quanto eu pedi por um amor maravilhoso assim, desse jeito. Ah. A essa cara aqui é de êxtase. Eu tô muito feliz Tô em behind, eu tô muito feliz Eu vou ficar falando o tempo todo que eu tô muito feliz E a próxima é o quê? Qual que é agora? The kind of lover I am Eu posso não fechar em monogomia Mas o momento é que eu me apaixono É isso Ficou obcecada É esse o tipo de parceira De amor, de amante que eu sou Não importa se você é uma mulher ou um homem É isso Gente, muito boa That's the kind of lover I am That's the kind of lover I am I love you can see That's the kind of lover I am É isso Muito bom, parabéns Easy Easy É o fit com a Noah A parte mais difícil de ir embora É fazer parecer que é tão fácil Todas as letras são muito boas Eita Noah Cyrus Gente, que música mais linda Pelo amor de Deus Olha o yourself É, acho que eu posso mostrar Toda lá Tem que ser Sonido Sonido Annure Eu Por favor Oi Meu Deus, que música mais linda. Eu não estou me esperando. A gente ainda tem três, seis músicas para ouvir. Nossa, eu estou muito em choque, que eu amei muito todas as músicas até agora, sério. A próxima música chama 15 Minutes e a Demi já tinha falado sobre essa música, que ela seria sobre o Max Eric, eu não sei pronunciar o nome dele direito, o ex-noivo dela. Sobre ele ter conseguido os 15 minutos de fama que ele queria. Então vamos lá, três, dois, um, clicar em 15 Minutes. Um, dois, um, clicar em 15 Minutes. Talvez tenha gostado um pouco menos dessa, mas também estou achando significativa. Achei o refrão menos impactante, na verdade, do que os outros. Eita que eu peguei o spoiler da ponte aqui no Jeans. Vai vir já já. Lembra, depois que eles terminaram, foi rezar na praia de Malibu. Espero que rezar em Malibu tenha salvado. Ai, nem, obrigada, sério. Por esse álcool. Minhas amigas são meus amigas. Ah, as minhas amigas. É isso que eu quis dizer. Minhas amigas como amigas, não como namorados. Acho que sim. Minhas amigas são os amores da minha vida. É isso. Ah. Fofa. Ah, que gostado dessa música. Ah, muito bom. Nossa Deu me louvar, sério Que gratidão Então ela tá construindo aqui oito amigas, hein Ela e mais sete, eu acho Quem são as amigas que ela tá homenageando Nossa, eu achei muito bom esse cifrão Muito bom mesmo Nossa, achei boa mesmo Lequei o verso da Sweetie Eu não sei pronunciar o nome também dela, mas bem Nossa, achei boa mesmo Califórnia Sober Acho que essa é a música onde ela fala sobre Ter encontrado um equilíbrio, né No uso de drogas Não é preto ou branco, né Dá pra encontrar um colorido Califórnia Sober É tipo uma expressão De estar sóbrio Mais uma vibe californiana Que é tipo utilizando maconha, por exemplo Que é uma droga legalizada na Califórnia Então, acho que inclusive Ele vai falar disso no documentário No último episódio Sobre como ela agora usa algumas coisas Mais tranquilas Pra conseguir lidar com a abstinência Eu espero que de verdade ela tenha se encontrado Temos três músicas ainda A próxima é Mad World E essa música é um cover, né Não é uma música original Vamos ver como ficou na voz dela You're the best I ever had I find it hard to tell you Cause I find it hard to take Mad World A minha mãe que pagou a Bela Realmente A próxima música E penúltima música da versão padrão É Butterfly, Borboleta E a Regina está dizendo Que essa música A Demi disse que é sobre a relação dela Com o pai biológico dela Você sempre era um adeus Pro qual não tava preparada Acho que essa música é muito sobre Como ela se culpou Pela morte do pai dela Muito tempo, né Durante muito tempo Porque ele morreu sozinho Dentro de casa E só encontraram ele Muito tempo depois E aqui é uma música Sobre ela se perdoar Por isso mesmo Se perdoar Por um relacionamento complicado Que ela teve a vida inteira Com o pai dela E aí 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 Mais uma música Mais uma música ali Gente Vai acabar o álbum Com zero músicas Que eu não gostei A última música É Good Place Ela já começou aqui E aí E aí Ela começa um algum dizendo Ninguém me escuta Ninguém me escuta Eu tô aqui de noite Ninguém me escuta Eu não tenho ninguém E eu preciso de alguém E ela terminou o álbum zero Eu estou no bom lugar Agora eu estou no bom lugar Depois de muito trabalho Depois de muita dor Depois de muita graça Depois de bênçãos Eu entendo, né? Na verdade Eu acho que talvez Ela vai ser no melhor lugar Que ela já esteve Em toda a vida dela Acabamos o álbum Eu tô um pouco Emocionalmente destruído Esse é um vídeo de react Não de review Mas eu tenho muita coisa Pra falar sobre esse álbum Muita, muita, muita coisa Ao longo do dia De hoje Dessa sexta-feira Eu vou Fazer várias anotações Ouviu o álbum Mais algumas vezes E decidiu que eu quero falar Como eu enxergo esse álbum De várias formas E eu vou trazer uma review No sábado Até o fim do dia Pra vocês Então se inscrevam no canal Fiquem de olho Porque eu quero muito falar Mais sobre esse álbum Tá melhor do que eu esperava Eu já tava esperando Que viesse coisa muito boa Mas tá melhor do que eu esperava Eu acho que eu já posso Chamar esse de melhor álbum Da Demi A única A única música Que eu não gosto Nesse álbum É a primeira Que é N1 Como eu falei lá No início do vídeo É uma música que eu gosto muito Que eu acho que ele foi um pouquinho repetitivo Mas Todas as músicas novas Todas 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 Eu achei incríveis Achei maravilhosas Achei Meu É por isso aqui É por esse tipo de música É por esse tipo de narrativa De discurso Que eu virei fã da Demi Mais de 10 anos atrás Tô muito feliz De verdade mesmo Tô muito 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 feliz Ela Eu não tenho nem o que dizer Não tenho nem o que falar Tô muito feliz Não esperava que eu fosse gostar tanto Tava confiante Mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto Grata Grata demais Assim Inclusive vou comprar minha versão do álbum Na versão music É hoje mesmo Que eu não comprei ainda Tava esperando o lançamento oficial E virar o cartão de crédito É isso Temos um álbum no inteiro Cheio de músicas incríveis E cheio de músicas Que putz Falam sobre elas São de verdade A impressão que eu tive Em alguns momentos Dos últimos anos Da carreira da Demi Antes da overdose Foi de ouvir algumas músicas Que vinham dela Não todas óbvias Mas uma ou outra Algumas Não só uma ou outra Mas algumas que eu não sentia Tanta verdade Quanto eu sentia lá no começo Da carreira dela Com Don't Forget Com We Go Again Também um pouco com Unbroken Depois eu senti que aos poucos Isso foi diminuindo O Tell Me You Love Me É um álbum que eu sei Que muitos de vocês gostam muito Mas eu não gosto tanto Porque não tem as características principais Que eu amo na Demi E ela vem com esse álbum aqui Que tem tudo que eu mais amo Eu não poderia estar mais feliz Estou muito feliz Espero que vocês tenham gostado De ouvir esse álbum comigo Fiquem de olho no canal Que vai vir coisa boa Em relação à Demi por aí Tá bem? Eu vou encerrar esse vídeo Que já tá o quê? Duas e pouco da manhã Entendeu? É isso Obrigada por terem me assistido Um beijo E até muito em breve Muito, muito em breve Até amanhã